Fala pessoal, bem-vindo ao MVP. E esse fim de semana tem o grande prêmio do Azerbaijão na capital Baku. O circuito de rua é um circuito muito interessante e a gente vai mostrar isso pra vocês hoje no simulador. A gente vai dar uma volta rápida, vamos dar uma volta apresentando a pista, mostrando onde tem a oportunidade de trapassagem, aonde os pilotos podem bater porque é uma pista bem difícil por ser circuito de rua e ela é muito estreita. Também tem muitas retas, então tem bons aumentos de aceleração e muitas curvas que exigem muito dos pilotos. E também simular uma largada pra gente explicar como faz a largada muito boa nessa corrida, quais são os perigos da largada, então vai ser muito legal pra você acompanhar. Lógico, circuito de rua tão dificultando a minha vida no simulador, é complicado, mas eu vou dar o melhor. Vamos ver então, bora! Bom, então vamos lá. Vou fazer essa primeira volta um pouco mais lenta pra gente ir explicando um pouco do circuito. Bom, essa é a primeira curva do circuito, um lugar de ultrapassagem, inclusive foi aqui que as Red Bulls de Verstappen e Ricardo bateram algumas temporadas. Você vai perceber que esse é um circuito de muitas retas e também muitas curvas fechadas, então é um circuito de alto grau de dificuldade, porque você tem que fazer freadas muito bruscas. Inclusive pra fazer ultrapassagem, como a gente pode ver, essa reta aqui também, o fim dela é uma zona de ultrapassagem, mas olha como a curva é fechada. Imagine dois carros lado a lado aqui, eles provavelmente irão se tocar ou alguém vai tocar no muro. Então também você saber exatamente como você pode arriscar de fazer uma freada um pouco mais tardia pra fazer uma ultrapassagem, mas se você atrasar muito, você vai bater. Então é esse time que é difícil o piloto ter, questões de milésimo de segundo ali, ele ter esse senso pra conseguir fazer a escolha certa. Aqui a gente vai chegar na parte mais difícil do circuito, com certeza, porque é muito apertada essa curva 10, a famosa curva 10 é muito estreita, talvez a mais estreita da história da Fórmula 1. E essa saída cega também é bem complicada. Aqui a gente vai chegar numa parte um pouco mais aberta do circuito, que é um pouco mais de aceleração, mas que também tem bastante força G jogando em cima do piloto aqui, tem que fazer o traçado certo pra você não perder o carro. Depois dessa última curva aqui, dessa penúltima curva, na verdade vai ter a última curva aqui, que também é uma curva um pouco traiçoeira, e aí vai ter um longo período de reta onde é importante você seguir o traçado certo, por isso a gente até deixou essa marca do traçado pra você seguir, pra você ver como que faz, porque se você não seguir o traçado aqui certinho, você não consegue fazer essas curvas todas em alta velocidade com o pé no acelerador. E depois a reta é uma longa reta, e aí sim, com certeza aqui vai ter muito ultrapassagens, e vai ser o ponto auge da corrida. Então agora vamos dar uma volta um pouco mais rápida pra ver como ficaria na corrida. Bom, despeja a potência no motor, oitava, e segue pisando, pisa, pisa, e aí chega aqui, reduz, traz pra quarta, traz pra terceira, contorna bem, vai chegar aqui na curva dois, que já é um pouco mais fácil que a curva um, quarta, terceira, chega até em segunda, e aqui é um período de nova aceleração, lembrando que a asa vai poder ser aberta na reta dos blocos, e essa segunda reta aqui depois da curva dois, então aqui também vai ter muita ultrapassagem. E aí repara como de oito a gente vem pra sétima, sexta, que chega até em terceira pra fazer a curva, depois a gente retoma a aceleração, volta pra segunda pra fazer uma outra curva. Então pode ver que as curvas são sempre em terceira, em segunda, depois de período de grande aceleração, que novamente em segunda, chega bem perto do muro, então como eu falei, um erro pode ser acabar com o seu fim de semana. E aqui é a parte mais complicada, quase que eu bati aqui, sendo que eu demorei muito pra fazer. E aí aqui, a parte mais difícil, essa saída cega aqui é muito complicada, pode ver que eu perdi o traçado na saída dela, isso vai me custar um tempo na volta. Então os pilotos, com certeza, vão ter muita dificuldade nessa parte. Inclusive o Leclerc bateu ali em 2019, quando ele tinha o melhor carro pra fazer a pole, ele acabou batendo ali. Pode ver como a gente arrisca, como a gente fica tão perto do muro, né? Um deslize. Se você ainda encostar no muro, sem ter algum problema, você consegue continuar, mas se você bater com um pouco de força de lado com o carro, esquece, acabou pra você. Errei no traçado aqui, foi obrigado a tirar um pouco o pé, que também vai me custar tempo. Lembrando que Walter e Bossa em 2019 fez 1,40. Eu vou bater um pouco em cima aqui, talvez uns 2 segundos e um pouquinho acima, 1,42 provavelmente. E agora, isso. Bom, e agora a gente vai fazer uma largada pra gente ver como fazer as ultrapassagens e como funciona uma largada. Aqui é um pouco do circuito, a zona de DRS em verde, que são a curva dos blocos e depois, que é a reta dos blocos e depois a curva 2. Então vamos lá, vou largar na quinta posição aqui com o Leclerc. Bora. Largou, vamos. Bom, acabei largando mal, tomei outra passagem aqui já, mas vou tentar não envolver em confusão, mas vou pegar a curva aqui, que é sempre importante. Extencei bem. Acabei de ter quase, segurei, segurei bem a posição. Então, essa é a dificuldade, ó. Carro lado a lado, curva muito fechada, a chance de um acidente, uma batida é muito grande, você retardar essa freada, você acaba, às vezes, não conseguindo fazer a curva. Tentar pegar o vácuo aqui, aqui nas retas tem bastante vácuo pra fazer a curva. Ó, ai, quase se bati. Então, essa é a dificuldade, conseguir fazer bem essa curva mesmo retardando a freada. Tentar fazer mais uma ultrapassagem aqui, pegando o vácuo e suco. Essa foi na ousadia, essa foi bem. Essa foi digna de forma 1, hein. Tô ficando bom nisso, hein. Tô deixando eu sonhar, hein. E aí, é que a parte mais difícil do circuito é essa curva aqui. Tira o sono dos pilotos, com certeza. Não só porque ela é muito estreita, começa a sair da cega também, que é muito difícil. Outra coisa que atrapalha muito os pilotos nessa pista, é o bump, que por ser um circuito de rua, são as ondulações da pista. Então, todo ano muda. Então, todo ano, o piloto precisa se adaptar às novas ondulações que o circuito tem. diferentes circuitos que são fechados, que não são de rua, que são autódromos, que é sempre igual, né. Então, aqui não. O asfalto tá sempre mudando, tem carro passando, as coisas mudam, e aí você tem que se adaptar toda a temporada. Então, essas ondulações são muito maiores nesses circuitos de rua. Então, é uma pista de nível muito difícil, mas que, com certeza, vai ter muita emoção. Aqui eu vou tentar pegar o vácuo pra você ver como a reta é tão grande, que mesmo você não saindo tão colado, você consegue pegar o vácuo aqui, ó, e aí a ultrapassagem vira questão de tempo. Pra ser com certa tranquilidade, nem precisei usar a freada, retardar a freada pra fazer a ultrapassagem, consegui fazer na própria reta. Muita ultrapassagem tende a ser uma ótima corrida. Não se apeguem à Mona como o circuito de rua que não tem ultrapassagem. Tem circuito de rua que tem sim emoção, tem bastante ultrapassagem. Então, esperamos que seja essa corrida vencer nos últimos anos, inclusive com muitas confusões. e vai ser bem interessante essa corrida. Espero que vocês tenham curtido essa volta no circuito, a gente conhecer junto quais os melhores lugares pra ultrapassagem, as dificuldades, como fazer uma volta rápida nesse circuito. Então, comenta aqui embaixo quem você acha que é o favorito pra essa corrida e por que esse piloto é o favorito. Tamo junto, curte, compartilha, comenta que isso ajuda muito a gente no canal. Então, valeu, tamo junto, até a próxima, falou!